Em conclusão de sua visita ao Sudão do Sul, a representante especial das Nações Unidas para Crianças e Conflitos Armados pediu na semana passada a implementação completa do plano de ação assinado pelo governo sul-sudanês para o fim do recrutamento de crianças soldados. A representante da ONU tem viajado pelo Sudão do Sul na companhia do enviado especial da Unesco e vencedor do Oscar de Melhor Ator, Forrest Whitaker. Um dos objetivos da viagem foi mostrar aos oficiais em comando no país que o recrutamento e uso de pessoas com menos de 18 anos para a guerra é um crime contra a humanidade. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Hill.